E aí Que corióvo, cheio terra de fora é isso? O vermelho Fica esquentando, né? Vamos filmar essa cena aí do Chuck Entregou O William vive o seu melhor momento hoje Com o rachão Isso é muito novo ainda Jogo de equipe Jogo de equipe da beira só Boa Boa